E aí galera, mais uma vez aqui da H7 Mecânica Então pessoal, hoje estamos aqui com esse EcoSport Fazer uma revisão na suspensão Coisa simples Troca de rolamento de roda Ponteiro de direção do carro está morta Bileto também está morta Aí vamos Buster de bandeja Está boa lá de cá Foi só do outro lado que estava ruim E troca dos pivôs de bandeja Que nesse caso galera Ele é originalmente cravejado Então pegamos a deixadeira Tiramos uma cabeça Daí só Colocar um soquetinho por baixo pessoal Apoiar Vir com um pinozinho aqui Para o cima bater E aí os carros Vai sair tudo E agora só Colocar o pivô novo Com os profundos que já vem Na caixa né Então Sossegado o serviço O serviço bem tranquilo de se fazer Do lado direito Já fizemos tudo Tudo que tem que fazer Já está pronto Está vendo a vireta nova Pivô novo A bolsa da bandeja também Já foi a nova Que trocou Do lado está boa Não precisa mexer E é só Agora é só montar o outro lado E fazer a liberação do carro Para o cliente levar E seguindo aqui galera Com o motor GM Lembrando que o GM 1.0 1.4 Basicamente É o mesmo motor Tem algumas diferenças De um para o outro Acho que se não me engano Bielas Pistão E eixo Tem um curso maior Mas O que acontece Ordem de montagem Basicamente é a mesma Então Aperto Das capas do Mancal Do Mancal fixo Eu apertei Com 6 kg de torque Na verdade Ele manda Ele tem um aperto E depois um aperto angular Como eu fiz o teste Primeiro Deu o aperto Se não me engano É 45 graus Ou 45 newtons Mais 45 graus Fiz esse aperto Em um mancaba aqui E Utilizei o próprio torquímetro Para folgar E coincidentemente Ele folgou com 60 newtons Ou 6 kg Então Eu Para economizar trabalho Eu não uso O torque de ângulo Vou diretamente aqui No Torque final É claro que Quem está apertando Vai notar que O parafuso Se por acaso O parafuso esticar Ele vai notar Que não vai dar aperto E As capas das bielas Eu utilizo aqui 35 newtons Ou 3,5 kg Que ela Se não me engano É 25 Mais 45 Mais 15 No caso 25 newtons Mais 45 graus Mais 15 Que dá essa Quantidade de aperto Em newtons Aí apertando Já veio só Dá certo Já montei vários aqui A retírica também E não tem nenhum problema É O vídeo deu um probleminha A galera Cortou Então eu tive Então eu tive que A gente ter alugulado Muita o cárter aqui Mas Conferente realmente Mancal fixo 60 newtons Mancal Móvel da biela 35 Bateu certo Tudo ok Agora eu estou Trocando aqui Os selos do bloco Tudo emperrujado Já Colocar os novos Então pessoal Voltando aqui Ao raciocínio É É o seguinte Aqui É onde Enrosca o filtro de óleo Ok Bomba de óleo Manda o óleo Por aqui Óleo vem pra cá Então o que que acontece É Como a válvula de alívio Não existe É O óleo Entra pela parte externa Do filtro E sai pela parte interna Que é aqui E vai pra Eixo cabeçote Como a válvula Aqui está aberto Pessoal Vou tentar mostrar pra vocês Dá pra ver Que é onde fica A válvula de alívio Aqui É É vazado Pra cá também Então Nesse caso O filtro de óleo Não estava resolvendo De nada O óleo vinha aqui Alguma Borra Impureza Limada de ferro O próprio desgaste do motor Vem por aqui Passa por aqui direto E já vai pro sistema De lubrificação Então galerinha Creio eu que o motor Bateu essas bielas aí Comeu essas bronzinhas Devido a esse problema aqui Então Vou providenciar A válvula de alívio Pra montar No lugar correto Pra ela fazer A função dela Creio eu Que seja Por acaso Do filtro Tiver muito obstruído Ele Dá uma passagem de óleo E o motor E o motor Construindo Lubrificando Creio eu Que seja Sirva pra essa função aí Então pessoal Aqui a gente vai Providenciar Pra montar Colocar os selos de bloco No lugar Montar volante Embreagem E interruptor de óleo Que fica aqui na bomba De óleo Pra gente começar A fazer a montagem Do motor No veículo Aqui pessoal Já estamos quase Finalizando o serviço Aqui né Motor já no lugar É Embragem nova A válvulazinha De alívio Aqui do Do bloco Da mostra pra vocês Já tá Instalado Em seu respectivo Local E agora só Enroscar o filtro No lugar Que tudo vai Dar certo A partir de agora né Claro também Então tudo novinho Tudo zerado Selos de bloco Também já Coloquei novos Correia dentada Também já estamos No lugar Porque o suporte Aqui Tem que tirar o suporte Pra trocar a correia Então A montagem Já coloquei Pra ficar tudo direito E aqui Cabeçote Montei Válvula termostática Que é nova Que a velha Tava toda Já não tinha A válvula em si É Coletor de escape E de admissão Já que são É meio que impossível Colocar no Coletor de admissão Com o cabeçote Já no lugar Que tem que tá Por baixo Apertar os parafusos Debaixo do coletor Aqui Então aqui Prefere montar Tudo completo Que é bem mais fácil E prático Então Junta nova Já no lugar Galera Vou Enrascar o filtro Ali Terminar de apertar As coisinhas aqui Pra daí A gente Jogar o cabeçote No lugar E Logo logo A gente vai Ligar esse carro E ver quanto vai ficar Mas aqui galera Não tem erro não Tu vai dar tudo certo Porque tu não foi em Deus Mas é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau Tchau